Você pergunta e o CMC responde. A pergunta é de Simval Jr. Ele pergunta se pode utilizar núcleo PG-15 com milho moído no Cri-Filling dos Viseiros. Sim, Simval. Pode ser utilizado sim e é uma dieta muito interessante e recomendada pela futura rações. Quando que você vai utilizar o PG-15 com milho moído e quando que você vai utilizar o Baby Beef Pronto-A-Gel? Quando você tiver de comprar milho em agropecuária, talvez seja mais interessante economicamente sob o ponto de vista de efetividade, comprar o Baby Beef Pronto-A-Gel que já vem pronto para uso e é só colocar no coxo para os animais. Quando o cliente tem na propriedade dele ou consegue comprar volumes grandes de milho a granel, é mais interessante utilizar o milho moído com o núcleo PG-15. Ok?